Eu sou um santo 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 Eu quero outra mulher Só você tá bom demais O que eu quero é viver em paz Eu quero outra mulher Só você tá bom demais Eu sou um santo Eu sou um santo Eu sou um santo Eu sou um santo Melhor você se acertar Não venha me atiçar Eu não sou assim O que eu quero é viver em paz Eu quero outra mulher Só você tá bom demais O que eu quero é viver em paz Eu quero outra mulher Só você tá bom demais Mel por terra Eu sou um santo Eu sou um santo Eu sou um santo Eu sou um santo Eu sou um santo